Boa tarde galera, estou aqui saindo do posto Água Mineral, carregado de banana da terra o chiclete do macaco, ok galera um braço aí tudo de bom, vou com destino Aracaju com fé em Deus, lá para uma hora da manhã eu estou lá meia-noite, ok galera um braço. Vou pegar aqui a BR-101.